Muito bem, Léo Saldanha, eu tinha prometido ontem, e eu estou fazendo aqui uma gravação de próprio punho, para falar sobre a influência da Kodak na parte da fotografia de massa, popularização disso. É importante reconhecer o trabalho que a marca fez do George Eastman no passado, e a gente está falando de algo de mais de 100 anos atrás, no começo do século XX, 1900 e tralala, e aquilo era revolucionário para a época, porque a fotografia até então era absolutamente muito fechada, uma coisa hermética para poucos, cara, e aí o George Eastman veio com uma câmera que, como a gente vê aqui, as pessoas podiam levar para os lugares, e que com o tempo foi ficando cada vez menor, mais fácil de fazer, e popularizando ainda mais. Isso aqui é um livro que eu comprei numa viagem, que eu fiz num evento que eu tive a oportunidade de participar alguns anos atrás, numa feira internacional, e a gente passou numa loja de livros, e tinha lá parte de fotografia. Eu achei fascinante, porque fala justamente desse papel, Kodak Girl, porque o marketing da Kodak foi muito voltado para a parte das mulheres na fotografia. Se não fosse esse trabalho de marketing da Kodak, de anos e anos, e décadas, percorrendo com workshops, congressos, o próprio George Eastman fazia isso, inclusive indo para outros países até para fazer essas palestras de navio, e ele levava a camerazinha dele para mostrar como que era a tecnologia. O que o livro mostra aqui, o livro é fascinante, né, essa coleção, porque é um livro de arte praticamente, e ele mostra toda essa conduta da marca com o marketing voltado para as mulheres e para a família, e de ser uma câmera para o povo, para as pessoas que elas pudessem criar com suas câmeras, e está muito conectado com a cultura norte-americana, um período de transição de tecnologia na fotografia, a tecnologia fotográfica mudava, e aí a Kodak permitia isso. E mostra como a marca fez todo esse trabalho de propaganda, que era muito voltada para o cotidiano, para você sair e fotografar os momentos, fotografar o crescimento da família e das crianças. É fascinante, é um resultado, é uma coisa espetacular, e mostra até como a Kodak puxou a concorrência, a concorrência viu que era um mercado gigantesco, e aí começaram a surgir outras câmeras, né, e concorrentes, que isso, trabalho de líder, né, que você vai puxando, e aí vai trazendo os outros na... E aí fala aqui o quanto as mulheres foram importantes nesse processo, né, A fotografia impressa das memórias, das famílias, ela sempre foi uma coisa das mulheres, de imprimir os álbuns, de fazer isso desde o começo, né, então o marketing da Kodak era muito voltado para isso, e de você passear, de registrar esses momentos, aqui traz um pouco da história, né, da fotografia, essa coisa do retrato, das mulheres fotógrafas, o livro é fascinante, enfim, venderia aqui, na verdade, horas e horas de conteúdo, mas mostra até em outras culturas, né, e como que... não fala só da Kodak, fala da influência da fotografia e das mulheres, da importância delas para que esse negócio, esse mercado se tornasse de massa. Então, quando a gente pega a história da fotografia, ela começou com estúdios na Europa, era muito fechado, de elite, depois começaram a surgir os estúdios em Paris, e aí começaram a se espalhar e a gente via, né, mas era algo caro, inacessível. Com a popularização, é meio parecido com o que a gente viu com o smartphone, né, a popularização vem, eu falei no conteúdo anterior, dos cartões postais que a Kodak permitiu, com uma câmera feita para isso, que as pessoas pudessem enviar, bilhões de postais eram enviados para a comunicação entre as pessoas nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos. E aí, quando a Kodak lança uma câmera que permite fazer isso com fotografia, que as pessoas já faziam de uma certa forma, né, já tinha no comportamento, gera esse boom. Tinha a carta de visita, que era aquela foto, né, nesse formato, o cabinet que chama, aquela coisa que depois virou 10x15, mas é fascinante ver que a marca fez esse trabalho de popularização, né, e no marketing ela fez muito isso. Aí o livro traz tudo isso e um pouco mais, é realmente fascinante de olhar, assim, essa história, né, olha, isso aqui é bem a cara do marketing, né, que hoje a gente vê em tudo, rede social, anúncio, fotógrafo fazendo seu próprio anúncio, né, começa por aqui. A propaganda de marketing da fotografia, a primeira, ela vem pela Kodak, leve uma Kodak com você, e aí fala aqui, Pocket Kodak, você pode levar no bolso, né, de você poder fazer e acessível. Claro que na época isso aqui era muito mais caro, né, mas é muito interessante o conceito todo. E aqui, ó, de levar, de poder passear, de fazer onde você quiser, de fotografar aonde quer que seja. E aí isso puxou, ó, aqui falando da fotografia externa, isso não era comum, né, isso era uma coisa super de ponta pra época, e as pessoas podendo se aventurar, né, então, do jeito que fosse, né, e muito do marketing foi voltado pras mulheres. E até hoje, quem imprime, quem são as guardiãs das memórias das famílias, e se você for olhar pra fotografia de família no geral, é tudo muito pra família, pra mãe, pra mulher, e ela que imprime, ela que... E na fotografia, assim, a própria fotógrafa em si, é um mercado fabuloso feito por mulheres, pra mulheres, né, então, é o mercado delas, na verdade, o mercado da fotografia é feminino, né, embora os homens possam até não gostar do que eu tô falando, mas a bem verdade é que dá a impressão, certamente, quem manda e quem dita a tendência são as mulheres, isso no mundo inteiro. E das adolescentes, as mães, e é muito bacana de ver o legado, né, a importância do legado. Então, é legal estudar, se você procurar no Google, você vai achar um monte de coisa do marketing na Kodak, e como é isso tudo, esse trabalho de décadas, porque é consistência, é um trabalho de anos, anos e anos, pra chegar numa popularização, e aí você tem a fotografia como é hoje, que é fazer um clique, é uma coisa muito fácil, todo mundo faz, mas foi um trabalho lá, feito no legado de uma marca como essa, icônica, e é muito bacana poder trazer isso. O livro é realmente fascinante, é uma obra de arte, e traz muito dessa história. Era só pra complementar o meu vídeo anterior, se você não assistiu, outro vídeo eu trago aqui dos cartões postais com fotos, que a Kodak espertamente criou uma câmera que facilitava todo esse processo. É isso, obrigado e até a próxima.